Sim, aliás, eu iria abordar a situação de uma outra maneira. Quando se diz que alguém fez escola, não se trata de construir um estabelecimento de ensino. Trata-se de construir um estilo, um estilo que efetivamente se dá o cunho na passagem nessa instituição. Quando diz que qualquer treinador fez escola, não é? Ele fez o seu estilo de treino dentro desse clube. Os antecedores presidentes, os antecedores presidentes, dedicaram-se de corpo e alma também à Narsan. Tanto o engenheiro José Eduardo de Marçal, como o engenheiro José Carvalho, como o José Eduardo Carvalho, como a doutora Salomé, dedicaram-se de corpo e alma à Narsan. E fizeram o seu estilo e o seu tipo de gestão que entenderam mais correto para a conjuntura. Porque o presidente da Narsan tem que ter em atenção a importância da conjuntura. Porque numa conjuntura, por exemplo, neste momento, onde nós atravessámos a pandemia e onde nós estamos a atravessar um período extremamente difícil de guerra, não é? A escola, ou seja, o estilo de gestão, não pode ser aquele que eu gostaria de dar cunho dentro da Narsan, mas é aquele que vai-me ser possível criar o meu estilo dentro da Narsan. Mas, quando nós tomámos conta da Narsan, houve, da nossa parte, uma prioridade. Foi definir um plano estratégico. E esse plano estratégico foi discutido dentro da Narsan, dentro da direção, foi elaborado, tem vários eixos importantíssimos para o desenvolvimento da região e para o apoio às empresas e tem prioridades. E esse, vamos lá ver, esse documento é a nossa Bíblia. Ou seja, nós, o nosso cunho, o nosso estilo, a nossa escola, que, efetivamente, nós queremos dar a esta gestão, está nesse documento. Nesse documento, na estratégia que, efetivamente, nós entendemos eleger como prioritária para o desenvolvimento da região. O nosso cunho, o nosso cunho, o nosso cunho, o nosso cunho,